O que é o Rei da Amiduim? E abraçar a turma aí Gente, chegando aí os 200 mil inscritos E quem ganha é você A gente agradece aí, a partir de agora Vai ter uma live especial lá no Rei da Amiduim E você vai concorrer a vários brindes Aqui de Cachoeirinha Da Celaria, a gente agradece A partir de agora mais uma pesquisa de preço De volta à feira de Cachoeirinha Tá aí o movimento, muita gente Vem com a gente Teu nome é? 300 E na sequência 3 a 300 e 1 a 250, né? Olha aí, tá aí A qualidade E teu nome é? Bruno Meu padre Bruno, bom dia, né? Me diga uma coisa É 300, tem uma choradinha ainda? Se vem o jeito a jeito, é Tem que vir na feira ou tem que contar o telefone? Tem que vir na feira Tem que vir na feira A gente agradece ao meu padre Bruno Tá aí, ó Iniciando a pegada, né? Tá aí, ó Tá aí o movimento A gente vai seguir pesquisando É o nosso amigo Vavá Segunda cria Segunda cria Criada com dois Criada com dois Pra vender barato Olha aí, ó São quantas cabras hoje? Aqui tem 11 11 cabras aí pra vender Acima de 3 litros por diante, né? Entre 1.000 a 1.200 Mas o leite, a quantidade de leite Acima de 3 litros, né? Isso aqui eu garanto 5 litros no dia Olha aí, ó 5 litros 3 litros no dia Olha aí, ó Vamos levantar essa aí 5 litros, ó Olha quanta parede aí, ó Uma coisa linda aí, ó Olha o peitão dela lá Outra aqui boa de leite também Olha lá, ó o peito Olha Só pra não ser cada Aqui não é ação, né? Só pra não ser cada Ó, passou por nós É Aí as câmeras proceder Você proceder Pega uma leiteira boa aí Pra levantar o peito Pra tomar veia aí Pega uma leiteira boa aí Olha lá Olha aí, coisa bonita Muito bem Olha aí, ó Aí nasceu ali 4, tudo recentemente Olha lá Linda ali, ó Olha lá, olha lá Olha lá Vavá Vavá é qualidade aí Dos animais, né? Qualidade de procedência aí, né? Eu quero procedência Só quero cabra com procedência Ó, e se da primeira Crição Só der 2 litros de leite Eu vendo Por causa que eu quero As bichinhas de 3 litros pra lá De 3 litros pra lá A partir de quantos preços? O preço é de mil conto pra lá Eu vendo Tem cabra de mil conto pra lá Tem troca em cabra também? Tem também Tem troca Tem troca em gado Tem troca em carro Eu tô com 120 mil lá agora É, marran e cabra De cabra leiteira Deve ter umas 80 Gente, quem quiser ligar Qual o contato dele? Aqui é o garotão Aqui é o Meu compadre Vavá Um abraço pra tu Tamo junto Você, coronel Coronel é testado É testado Vamos ligar, né? Vamos trabalhar Valeu, minha joia Leuço, bom dia Tá a quanto hoje, Leuço? A quanto? A 400 Uma pela outra, hein? Ó aí, 400 reais E a tua potência? E aí, Galico, tudo bom? A tua é quanto aí? 250 250 Tá aí só com ela, né? Tá aí só com ela hoje? Muito bem E a feira hoje, como é que tá? E no pé do cipó Quanto é que tá o quilo? No pé do cipó hoje? 25 25 25 reais, né? Trouxe só essa Ou já vendeu alguma coisa? Trouxe uma Mas já vendi já Só tá com a coisa Muito agradeço aí Meu compadre, teu nome, hein? Neto Meu compadre Neto Diferenciado Valeu, Neto Valeu, meu compadre Você a feira hoje Pra o texto do gado? Primeira de luxo O cavalinho trouxe? Tá lá no outro lado Daqui a pouco Vem pra cá A gente segue na pegada Passa pela ponta direita Segue na esquerda Vem aqui E aí, Rei? Tá quanto aí hoje? 1.100 reais 1.100 reais E esse reprodutor, patrão Aí, tudo bem? Quanto é esse rapazinho? 500 E o outro lá? 8.300 reais 300 Aí tem que vir na feira Falar com você Falar com você aqui na feira, hein? Teu nome, hein? Amildo Quanto tá um quilo No pé do cipó hoje, Amildo? 20 reais 22 De bode, né? Muito obrigado Seu culpa da Amildo Valeu, minha joia Tamo junto Aqui tem mais um pouquinho Aí, ó Tem uma ajeitada, né? E aí, potência Tá quanto hoje? 1.100 reais 1.100 reais O borrego Tem que vir falar com tu aqui Teu nome, hein? Meu pai de Alas E aí, a feira boa? Só o Mi Já põe Aqui é comprando, vendendo e trocando Já descolou hoje ou não? Já põe Já ganhamos do café Tá valendo Valeu, minha joia Tá aí, ó Muita gente hoje Tempo tá esquentando, né? E o movimento tá voltando Tá aí, ó E aí, patrão Tudo bem? Tá quanto hoje aí? 1.100 reais 3.80 reais Entre 500 e 3.80 reais E o Bodinho quer namorar, né? É fazer amor E aí? E a feira hoje? Eu tô muito não, cara Eu dou por 750 3.50 702 E o galera 3.50 Aí Tá perto não, né? Tá perto Tá quase vendido Então Seu nome é? Arnaldo Valeu, Arnaldo Abraço pra tu Tamo junto 250 250 Por diante, né? Olha, 250 reais Por diante Tá aí, ó É iniciando mais um vídeo Para o nosso trabalho Rei do Amido E no YouTube E a paredinha é quanto? Paredinha é 600 600 600 600 600 Aí nesse caso Tem que vir falar Com a minha potência aqui, né? É Chegou aqui Nós tem negócio Quanto tá o quilo no cabelo hoje? É 22 22 reais Muito bem A gente agradece aí Iniciando aqui nosso vídeo Nesse vídeo Vai ser Uma pegada Com a feira de bode E na sequência A gente gira Para a feira de porco ali Vem com a Jão Bom dia, né? 550 as duas Ainda tem uma choradinha Nesse caso Nesse caso Tem que vir aqui, né? É É Já vendeu alguma coisa Ou chegou agora? Cheguei agora Aí Sai pro 500, hein? É, pro 500 Acabou vendo A gente agradece meu Opa da Abraão, né? Caba diferente A gente vai girando devagarzinho Valeu, meu compadre? Olha, aqui tem mais outras criaçãozinhas aqui, ó Olha aí, ó Aqui tem mais cinco E aí, potência? É o homem da verdura Tá quanto hoje, um pelo outro? 250 250 Tudo solteiro, né? Essa aqui é 400 Essa é quanto? 400 400 400 reais E aqui A 250 Essa de 400 é misticona, né? E a feira hoje Como é que tá, meu rei? Tá devagar as coisas Já descolou hoje? Já, já vendemos um bocado E uma coisa Quanto tá o quilo no cabelo? Tá 24 23 Entre 22 e até 25, né? Valeu, meu patrão Tamo junto 300 reais E a paredinha é quanto? A paredinha é 350 Essa aqui, né? 350 reais Um pelo outro E essa maiorzinha lá do rapaz aí? Ah, quanto? 600 600 Tem que vir aqui ou tem que contar o telefone? Vem aqui Teu nome, né? André E aí, André? Como é que tá a feira hoje? Primeira Primeira de luxo mesmo Tamo com saúde, graças a Deus E o resto não tem pressa, né? Não tem que ir rolando, que fé em Deus Não contato tem não, né? Vem pra feira Valeu, André Um abraço, tamo junto Uma tropa diferenciada aí Aqui, com certeza, é acima de quê? De 450, 500 Acima de 500 é potência? Não sei não, meu Que é isso, rapaz Não é minha, não É não? Não Rápido, sem querer Mas na tua experiência, é acima de 500, né? É, nem tudo que o portão tá vendendo Muito bom Valeu, patrão A partir de 200 reais Já tem negócio Olha aí, ó Tropa diferenciada aí Olha aí As qualidades vêm pra cá Muito bem Aí é diferente, né, vaqueiro? Opa De 200 pro diante, né? De 200 até quanto? Até 250 real Venha pra cá Venha pra cá Dar uma entrevistazinha aqui Venha se bora E a feira hoje, como é que tá? Sapro chega aí, vai Venha pra cá, cabra bom Já descolou hoje? Já, já vendeu um bocado Quanto tá o quilo no penteio, no cabelo? Tá 24 Aí tem que vir aqui Tem que vir aqui Muito Quinta-feira nós estamos por cá Teu nome é? Bizonho do gado Ó, bizonho Mas faz uma caçãozinha, faz? Não Acaba desenrolado Aí, ó A partir de 200 até 250 reais Só é vir pra cá, né? Valeu, minha joia Tamo junto Baseada, segue a feira hoje Bastante gente Se inscreve em nosso canal Rei da Amiduim Live Especial dos 200 mil inscritos Você vai ganhar na live do Rei da Amiduim Fala aí, live Todos os Às terça-feira A partir das 8 Da noite Live do Rei da Amiduim Não perca e participe Tamo junto Aí, ó Amarrãozinho arrumado Tá aí o movimento Da feira Vamos dar um Um giro aqui rapidinho Aí, ó Pra você Gente, essa feira acontece Todas as Quinta-feira A partir de 5 da manhã Precim, bom, ó A partir de 150 reais Já tem negócio aí, ó A partir de 150 Você já leva uma Uma arrumadinha dessa pra casa E 300 reais Já tem negócio, né Tem que vir na feira, né Tem que vir na feira Tem que vir na feira Tem bastante filhotezinho aqui, ó Pequenininho Ó, um novinho aqui A gente segue em frente Agradecendo já a você A audiência Se inscreva Dê o joinha Assiste nossos vídeos Pra que, se é assim O YouTube Recomenda o nosso trabalho Na plataforma Olha aí Feira de Cachoeirinho Não tá muito, né Costuma ser mais lotada Mas faz parte Tá aqui, ó Diferenciado Olha aí, ó Olha aí, ó A partir de 250 350, 350 300 reais Tem negócio Aí Bom dia, né Mais uma feira aqui em Cachoeirinho Agradecer ao pai Me diga uma coisa O quilo hoje Não cabelo na real É o que? Entre 22, 23 ou 22? 22 Quando for muito bom 23, né Tem que ser qualidade Pra pegar 23 Aí Na tarima fica na razão De 27, 28 É 25 20 Quando boia Rapaz, é complicado, né Valeu, meu amigo Um abraço Tamo junto Tá aí a pegada A partir de quanto Potência? De 200 por diante De 200 a 500 tem Até 500 reais ali, ó 500 conto Isso é bonitona aí, ó Aí tem que vir aqui, né Teu nome, né New do bode Ô, velho Diferente Valeu, minha joia Tamo junto Aí, ó Fica com as imagens Ó, um reprodutor bonito aí Tá aí Comprar, se foi o vaquerinho Olha Ó, o vaquerinho agarrado aí, ó Ô, bicho macho Ó, aí, logo dois, ó Paredinha com duas 20 dias de parida Leiteirazinha Leiteirazinha Leiteira, mano Aí Ó lá Quantos litros doi? Chegou de venturosa Aqui agora, peito de pé Não, não Só fiz chegar e apartar Mancheu a 5 Quanto preço? O preço é combinar E quem quiser ligar pra você Qual o contato? É, 86-39-56-58 Quem quiser comprar É... Quem quiser parida Dentro da mão, né É Quem quiser parida Vem pra cá Bebel, Lagedo Valeu, Bebel Um abraço Tamo junto Aqui, ó Ó, uma tropa diferenciada aí De leite, ó Uma boa parte parida É, tu aí? Não Um loto bonito aí, ó Olha aí as qualidades aí É mais um vídeo Do Rei de Amiduim Tamo junto 350 a primeira E 270 A segunda Tem que vir aqui Teu nome, né? E a feira, Pê? Como é que tá hoje? Tá boa, já vendi já Pouca gente Apesar de tudo Mas tá... Tá movimentando, né? Tá boa, graças a Deus Valeu, meu padre Tamo junto Aí, ó A baseada A gente sai da feira De bode E vamos fazer uma pegada Agora na feira De porco Cuida lá Se inscreva Deu joinha É mais uma pegada Do nosso trabalho Do Rei de Amiduim Vamos aqui agora Na feira de porco Tá quanto quilo hoje? 12 12 E a unidade aqui? A 400 reais E desse lado de cá? 300 É menorzinho, né? Muito bem Tá aí, ó 300 reais A feira de porco Nessa manhã O movimento tá um pouco parado Por volta de 6 e 40 Da manhã Mas nós vamos fazer a pegada Quilo Na razão de 12 reais O quilo E aí, irmão? Beleza? Conta a unidade aqui 12 o quilo, hein? Quilo a 12 reais, né? Aí, ó Quilo a 12 reais Tá aqui, ó Vamos girando, girando Vamos dar um passo Aqui, ali pra frente Estamos na feira de porco Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha Teu nome, hein? Não pede se importar Quanto quilo A rouba tá a quanto? Quero vender do preço De 13 reais Aí o pessoal só quer comprar 12 Aí fica aquela briga 12,50 Aí pro choramento Aí pro chorinho Uma coisa e outra Mas aí assim vai Uns compram Outros compram Mas mercadoria extra Às vezes vende, né? Às vezes vende Às vezes o cabal Não tem Tem que comprar mesmo Essa qualidade daqui Como é que fica? Aí é na faixa de 13 reais Vale 13? É, 13 contas Aí, ó O quilo, né? O quilo, né? A rouba fica por cento e ir? A doce, a cento e oito Sabe como? A treze Cento e oito, né? 195, sai a treze Agora é briga, né? É briga, é Valeu, minha joia Um abraço pra tu Tamo junto Tá aí, uma tropa diferenciada aqui Acabou A unidade aqui é Show Eu acho que é a porcada boa da feira Hoje é a porcada boa da feira Ô Galego Tá quanto a unidade de hoje? A unidade tá quanto? A partir de setecento, né? Setecento Aí o quilo fica treze, hein? Treze reais Agora é qualidade É a mercadoria da feira aí, voju É a mercadoria da feira Tem que vir aqui ou tem um contato telefone? Vem pra cá, né? Tem que vir pra aqui, ó aí A cupira, hein? Aê, mandar um abraço pra meu vereador de cupira É o boneco diferenciado, né? Bonequinho Bonequinho é show Ô papai É E aí? O quilo vai fora Paga essa quanto lá? Eu comprei a setecento e cinquenta É, pra lá em bonequinho vai ter uma calvogada Zero oitocentos lá em cupira, né? Desse jeito Valeu, minha joia A gente agradece aí teu nome, hein? Cid do Porco Cid Valeu, Cid Vai pra abata aí, né? Vai abata Valeu, meu pai Aí o lote E aí, patrão, bom dia Bom dia Aí, tá vendo ainda? Não Já foi, já foi Aí, tá aqui, ó Ó, o quilo fica na razão de doze A doze e cinquenta Depende da mercadoria Até treze reais Direto da feira de porco Nessa manhã Para o nosso trabalho Se inscreva, dê o joinha Mais uma pegada do amigo Cento Reza A partir, né? Olha aí, ó E o arroba, tá? Quanto? Cento e cinco Arroba cento e cinco E o quilo fica em doze Treze, hein? Doze e cinquenta Doze e cinquenta Aí Deze e quatro Tem que vir aqui ou tem telefone? Tem que vir na feira Falar com meu cumpadre, hein? Nido Eita, Nido Veio de guerra Valeu, Nido Um abraço aí Tá aí o patrão aí Só alegria Tamo junto Bom dia, né? Vem aqui comprar Ou foi vender Vem comprar Me diga uma coisa Quanto tá Comprou a roupa Tá quanto hoje? Na real Hoje tá na base De cento e oitenta reais Eu vim ver se comprava Mas hoje tem muita lama Aí eu vou no Corrado Gado Ver o preço do gado Como é que tá Mas Vai melhorar Que eu creio em Deus Que a coisa vai melhorar Porque Os carros não entram Nas propriedades do sítio Pra trazer os animais É por isso que tá Escarce de animais Devido a chuva A falta de mercadoria E a dificuldade de trazer Moda de chuva ultimamente A mercadoria tem muita Só não tem Como o transporte sair Do campo Pra trazer até a cidade Aí a dificuldade é essa A gente agradece Minha joia Quer mandar Tu é de? Sou de Lagedo Sou de Lagedo Daqui a pouquinho A gente tá lá Valeu Minha joia Rapaziada A gente agradece Mais um vídeo De volta à feira Nesse vídeo A gente fez uma pegada Com a feira De bode Carneiro E viemos pra cá Finalizar Na feira de pouco Como sempre Um abraço pra vocês Até a próxima semana Se Deus quiser